E aí galera, tudo tranquilo? Meu nome é Guilherme Sarda e esse é o primeiro de uma série de vídeos onde eu vou explicar pra vocês aí tudo o que eu aprendi nesses 10 anos jogando e também pesquisando sobre jogos de luta. Essa introdução tá apenas aqui nesse primeiro vídeo, pro pessoal que pegar os outros episódios poder voltar e entender o que tá acontecendo, ou se você é novato também nos jogos de luta, poder ter uma pequena introdução e ficar meio localizado. Na maior parte dos vídeos eu vou mostrar cenas e explicações dentro dos jogos da Capcom, como Street Fighter e também a série Marvel vs. Capcom. Mas esses conteúdos se aplicam pra imensa maioria dos jogos de luta 2D. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo aí pelo Twitter que tá em alguma parte aqui de cima do vídeo, ou pela seção de comentários do YouTube logo abaixo. Dúvidas tanto dos vídeos que foram feitos ou então questões que vocês têm pra fazer novos vídeos, podem mandar aí, que eu com certeza vou tentar atender os pedidos de vocês. Nessa primeira aula eu vou começar explicando uma parte, uma das coisas mais importantes em quase todos os jogos de luta 2D, que nós chamamos de Futsis. Então se vocês querem aprender um pouquinho mais aí, deixarem de ser patos e perderem pra maioria dos seus amigos, comecem aprendendo sobre os Futsis nesse primeiro episódio que começa agora. E aí galera, agora sim, essa é a introdução de verdade, mas só pra eu explicar um pouquinho. Esse é o Só no Macete, é uma série de tutoriais que eu vou começar a fazer, cobrindo muitas coisas relacionadas a jogos de luta, desde os mais básicos até o mais avançado. Vou começar falando sobre uma das coisas mais fundamentais que são os Futsis, que é esse termo que a gente empresta dos americanos. Os Futsis que são ligados ao posicionamento na tela e ao controle do seu personagem e o personagem do oponente. Vou explicar melhor com alguns exemplos em vídeo, mas no geral eu vou tentar deixar todos esses episódios não muito longos, de preferência mais curtos, e explicar em vários episódios as coisas que vocês ficarem aí com um pouco de confusão. Nessa primeira introdução básica sobre os Futsis, eu vou explicar três coisas básicas. Primeiro, o posicionamento e como ele funciona na parte mais fundamental, depois novos episódios sobre posicionamento que vão ser feitos mais pra frente, sobre os golpes e os botões do seu personagem e sobre o timing correto. Eu espero que no final do vídeo vocês tenham aprendido aí um pouco mais sobre como se comportar nas lutas, lembrando que essas explicações ainda são bem iniciantes, então se você joga jogo de luta talvez já conheça algumas coisas, mas se você está começando, é bem importante você começar pelo básico dos Futsis, eu vou tentar mostrar pra vocês aí com alguns exemplos. Valeu galera, agradeço muito aí pelo vídeo e vamos começar aí logo que já apareceu demais com duas introduções no primeiro vídeo, acho que vocês precisam de um pouco de conteúdo já, né? Então vamos lá, começando agora sobre o posicionamento. Saber se posicionar é um dos principais fundamentos do Futsis. Se você joga com personagens de agarrão, você vai querer estar sempre ali o mais próximo do personagem pra encaixar o golpe que mais dá dano do seu boneco. Se você joga já com o Dalsin ou os outros personagens de zoning, você vai ter uma série de ferramentas pra manter o oponente longe de você e sempre manter a pressão aos poucos. Mas as coisas nem sempre são tão simples assim. O Bison, por exemplo, ele funciona melhor numa média distância, onde os golpes dele permitem que você puna o cara, qualquer coisa que ele tentar fazer, com tesoura, com Psycho Crusher, com chute forte, que vai punir pulo. Então você tem que sempre saber exatamente onde você deve estar. E às vezes isso é um pouco complicado. Com o Bison, por exemplo, se você estiver mais longe do que você deveria estar, alguns golpes seus podem simplesmente não acertar no oponente e ele vai punir você, como nesse exemplo. Não adianta saber só se posicionar não. Você também tem que aprender certinho como funciona cada um dos botões do seu personagem e quais são os melhores em cada situação. Se você ver um pouco de vídeo aí do Daigo, que é um dos melhores Ryus do mundo, você vai perceber rapidamente que a rasteira média do Ryu é um dos seus melhores golpes. Ela comba no Hadouken, mantém uma distância de pressão e também deixa o oponente numa situação onde você consegue reagir a maioria das coisas que ele vai fazer. Mas não adianta só assistir vídeo, viu? O Daigo, por exemplo, com certeza passa bastante tempo pesquisando o seu próprio personagem. E foi nisso aí de ele mesmo resolver estudar e aprender as coisas que ele descobriu que o chute fraco em pé do Ryu desvia da rasteira de algum dos outros personagens, possibilitando ele a punir o cara como vocês podem ver aí. É realmente impressionante. Como eu disse, cada personagem tem um alcance diferente e você tem que aprender como eles funcionam. Nesse exemplo, vocês podem ver que a rasteira do Balrog tem um tamanho bem grande que ela consegue alcançar o Ryu, enquanto o Ryu não alcança o Balrog. Pode ver exatamente isso agora. Nenhum golpe agachado do Ryu alcança o Balrog, enquanto o Balrog pode simplesmente dar uma rasteira no Ryu. Então se você já sabe a sua posição que você deve ficar e você também já sabe quais os botões que você deve usar, por que você continua perdendo, né? É que outro ponto importante é o timing, saber o momento certo e ter a paciência de esperar para reagir. Eu peguei o exemplo diferente de Ryu contra Ryu, que tem os mesmos golpes em 3 jogos diferentes, para mostrar que usando o mesmo golpe, o jogador mais paciente sempre pode ganhar simplesmente esperando o erro do cara e punindo esse erro. Então todos os rios dão rasteira forte, o primeiro Ryu desvia e consegue punir por ter o melhor timing. Às vezes você pode tentar adivinhar, mas praticar essa paciência é uma das coisas mais difíceis e mais recompensadoras em jogos de luta e provavelmente deve ser o ponto mais importante dos footsies depois que você dominar o mais básico. Por hoje é isso aí pessoal, termino o vídeo mostrando para vocês que usando os footsies na luta você pode causar muito mais dano do que uma simples rasteira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e para aprender um pouco mais sobre os jogos de luta é só assinar o canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus outros amigos aí que jogam ou que até mesmo estão querendo aprender um pouco. Esses exemplos aí combinam a reação com o Ultra e eu até deixo aí no final um vídeo do Street Fighter vs Tekken mostrando que essa técnica pode ser usada em qualquer jogo. No próximo vídeo eu tento trazer mais um pouco de conteúdo para vocês seja sobre footsies ou qualquer outra coisa sobre jogos de luta. Meu nome é Guilherme Sarda, esse foi o primeiro episódio do Só no Macete e eu espero que vocês tenham curtido. Até a próxima!